E olha aqui ó, a polícia investiga um incêndio que destruiu parcialmente uma casa e um carro por completo em Varzagrande, hein? Segundo os vizinhos, o dono da residência estaria viajando e o incêndio pode ter sido criminoso. Quem traz novamente as informações é o Francial Almeida, aqui ó, na tela do Cadeia. A nossa equipe de reportagem chega na região do Novo Mato Grosso, o antigo 13 de setembro aqui em Varzagrande, aonde mais um incêndio é registrado a residência. Ao chegar aqui o corpo de um beijo já estava pelo local, já apagando o fogo. O fogo aí da residência, que a metade da residência é madeira, outra metade de alvenaria. E o dono, segundo informações aqui, o dono está viajando, está viajando. E já colhemos algumas outras informações aqui, o qual iremos repassar, repassar ao delegado, a questão de ter sido criminoso o incêndio. E o proprietário está viajando a trabalho, né? Infelizmente não está sabendo de nada a equipe do corpo de bombeiros no local. E essa informação sobre um incêndio criminoso, foi os vizinhos que passaram para o senhor? Foi isso mesmo. Os vizinhos aqui, eles não querem gravar, não querem se expor, mas já falaram que foi criminoso. Isso aí vai ser relatado aí ao delegado. E realmente, o proprietário da residência aí está viajando a trabalho. Segundo informações também, ele é pedreiro. Tem um serviço aí no interior, está para lá. Quando nós chegamos no local, realmente as chamas já estavam altas. E por se tratar de uma residência de madeira, o fogo propaga muito rapidamente. E há quantos cômodos foram destruídos? O proprietário da residência já está sabendo do que aconteceu na casa dele? Então, pelo que nós constatamos ali, é a casa de quatro peças e sobrou só uma parte de material nos fundos que nós conseguimos fazer a contenção ali, não deixando propagar para essa parte de material. Presidente, a questão deste veículo que estava na frente da casa, estava funcionando, tinha combustível no veículo que poderia agravar a situação? Como os senhores encontraram a questão do veículo que foi incendiado? Então, quando nós chegamos no local, o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas e nós conseguimos apenas fazer o controle para que não passasse pela parte de material da residência ali. As imagens, Agnaldo Gomes, apoio técnico, Moisés da Costa, Franselmo Meida, para o Cadeia Neles.